E acho que vem disso essa ideia de que as mulheres conseguem fazer muitas coisas, né? Elas fazem muitas coisas porque elas são esgotadas. Quem é o velho rico da lancha? Mulher self-made assusta? Eu estou falando da Vanguard Produções, aberta por mim. Trabalha principalmente com projetos implantados na periferia de Fortaleza e no interior do estado. Estados para manutenção de espaços culturais, com música, dança, literatura. Mas sempre engajando crianças e jovens em condição de vulnerabilidade social extrema. Se eu entendi bem, me lembra muito a Cher. A mãe dela, quando perguntou, falou para ela que ela deveria sossegar e casar com um homem rico. Ela riu e disse que ela era o homem rico. E aí eu acho que mulheres assim, como a Cher, como tantos outros, tendem sim a intimidar. A gente caminha para cada vez mais um momento de emancipação feminina em que as mulheres ainda que assumam papéis tradicionais de maternidade, de cuidado com a casa. E acho que vem disso essa ideia de que as mulheres conseguem fazer muitas coisas. Elas fazem muitas coisas porque elas são esgotadas. Acho que, no geral, não é um dom ou um, vamos dizer aqui, um privilégio feminino. Mas não há muita opção. Ou você dá conta realmente de tudo, inclusive com esses julgamentos que são trazidos. homens muito mais folclóricos do que a pessoa que é bem-sucedida. Não, por exemplo, queira ter um casamento ou ter filhos ou, enfim, não seja romântico. É uma bobagem realmente que hoje em dia pode ser que a pessoa não queira, pode ser que ela queira. É como um homem bem-sucedido, deveria ser, né? Ele não precisar escolher entre amor e carreira. Quando a pandemia veio, eu fiquei com muito tempo, não sabia o que fazer com tanto tempo, né? Eu passei a perceber a quantidade de coisas que eu fazia. Eu fiquei cansada, extremamente cansada já daquela coisa do não tô dando conta. Mas a gente tá todo mundo cansado, em geral, assim. A gente tá ainda numa pandemia, né? E as pessoas estão se virando como podem. Ainda estão tentando se salvar, ou então estão tentando se recuperar, se reerguer. Dá pra viver de literatura hoje no Brasil? Dava antes. Como você se vê, se projeta daqui a 10 anos? Uma sessão analítica, né? Onde eu me vejo? Não, olha pro que você tem, olha pro que você gostaria de ter. Eu me acho, assim, comum, não? Não sei onde é que eu sou engraçada. Qual é a coisa mais bizarra, mais louca que você já viveu? É porque eu... Eu acho que ela não pode contar, gente. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.